Despertado, tocou, cadê meu amor, pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher, que os meus desejos de cor, sabia Eu tentei trabalhar, tá difícil se concentrar, fim de tarde é pior, não se eu pôr o sol Ela me esperava, com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando, a saudade apertando, eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não voltasse Todas as noites de amor, que eu vivi com você Ah, se essa cama não me brasse, ah, se esse espelho não mostrasse Vou ser aqui, pra eu conseguir dormir Ah, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não voltasse Todas as noites de amor, que eu vivi com você Ah, se essa cama não me brasse, ah, se esse espelho não mostrasse Vou ser aqui, pra eu conseguir dormir Despertador tocou, cadê meu amor, pra me dar o primeiro beijo no dia Na hora do café, cadê minha mulher, que os meus desejos de cor, sabia Eu tentei trabalhar, tá difícil, consertar, fim de tarde é pior Nasceu o corpo do sol Ela me esperava, com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando, a sala tá apertando Eu sozinho nessa casa, ah, se esses paredes não falassem Ah, se o travesseiro não voltasse Todas as noites de amor, que eu vivi com você Ah, se essa cama não me brasse, ah, se esse espelho não mostrasse Você é aqui, pra eu conseguir dormir Ah, se esses paredes não falassem, ah, se o travesseiro não voltasse Todas as noites de amor, que eu vivi com você Ah, se essa cama não me brasse, ah, se esse espelho não mostrasse Você é aqui, pra eu conseguir dormir Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar